Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim Enquanto é saudade Vou dormir com você em mim Enquanto perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade E quando der saudade Vou dormir com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Quant à enveloppe Com você em mim Com você em mim Com você em mim Amém